Pô, uma vez eu servia lá no Leme, e aí era no Forte, aí tinha assim um esmorro perto assim, tinha o Chapéu Mangueira, tinha o Pavão Pavãozinho mais pra frente, assim, pá, e a gente de vez em quando ficava lá no Forte, que o Forte era 800 metros de estrada até chegar no quartel. E aí às vezes eu tava no Forte, precisava de um bagulho lá de baixo, aí os caras davam o rádio pra gente subir. Pô, a gente procurando a frequência do rádio, caímos na frequência dos amigos, mané. Nossa, mano! E aí? Aí a gente ficou, aí caralho, os amigos, os amigos tão dando papo aqui, mano. E aí eles falando lá, pá, e a gente ficou, cara, aperta esse botão não, irmão. Tá maluco, pô. Nada não, vai ser atingido a longa distância aqui. Vai ser alvejado. Os caras até ter bazuca no rio? Nossa, é louco. Os caras derrubam helicóptero, os caras derrubam o que eles quiserem, mas só não derruba o estado, porque tá aí uma gangue maior. É por isso que eu falo, mano. Se um dia algum país, né, vim invadir aqui o Brasil, manda a favela que vai salvar nós, parça. Os caras não tão achando o Lázaro, parça. Vai defender nós do quê? Vai defender nós do quê? Entre os caras, bruxão. Fanta, isso é foda. Os caras do Mão vão falar, deixa o alemão mesmo vir, tá ligado? É poucas ideias, filho. Porra, eu acho que eles conquistam todo o Brasil, vai chegar no Rio de Janeiro e falar, não, aqui não dá. Vambora, vambora. Aqui é uma parte independente. É. Porra, o bagulho mais doido que eu já vi no Rio, que eu fiquei assim, assim, eu, que sou carioca, trinta e tantos anos de Rio de Janeiro, que eu fiquei de bobeira, foi os caras lá em triagem roubando uma caixa d'água de metal. Os caras alugaram um trator, um bagulho, tá ligado? Subiram lá, pá, e estavam cortando o bagulho. Cara, imagina, tá ligado? Lembra do Lunei Tunis? Na verdade, do... Do... Como é que era aquele... Animaniacs. Os Animaniacs que eles saiam de dentro de uma caixa d'água assim no começo, um bagulho WB, uma caixa d'água assim grandona. Então, uma caixa d'água tipo aquela lá. O maluco cortando com o açarico, bah. E aí... Com o bagulhozinho aqui. Só pegaram porque passou um helicóptero na hora e viu qual era. Aí o helicóptero, caralho, os caras tão roubando a caixa d'água, irmão. Aí deu ruim pros amigos, mas os caras... Cara, é um preço incrível. Isso daí, pra mim, foi um lápis. Se tiver valor, eles vão tentar pegar. Cara, tem também o lance lá das... Das vigas de concreto que sumiu. Os caras sumiram com viga pra caralho lá de obra. Não sei, irmão. Lá é o buraco negro. Não sei, irmão. Com aquele mal que a gente fala às vezes era o... O submundo. O submundo da metrópole. Lá é o submundo do submundo da metrópole. O submundo do submundo, mano. O Rio é louco, mano. Cara, é só no Brasil. Quer dizer, no México tem algo muito parecido. Acho que o México é o Rio daqui a alguns 50 anos. Ah, mano, acho que os caras vão arrumar nada com... Mas aí você tem que tirar Tulum do contexto, né? Não, não, no México os caras é diferente. Tulum. 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 Que isso? Cancun do bagulho. Não tem nada a ver com o Rio, né, mano? É. É que no México, tipo, eles sequestram 500 pessoas e matam, tá ligado? Mas cadê os dados? Na verdade, eu não tenho... É, você... Essa tu tirou do cu. É. 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 É.